E você já deve saber que o caráter, ele é um conjunto de mecanismos de defesa. Então, se ele é um conjunto de mecanismos de defesa, o que acontece? Esse indivíduo, ele utiliza mecanismos de defesa porque ocorre o quê? Ocorreu algum trauma e como não houve solução na época do trauma, esse trauma, ele gera dor. A dor, viver na dor é praticamente impossível. E por isso, nós utilizamos uma série de mecanismos, como o caráter, que o objetivo dele é fazer o quê? Aliviar a dor. Ele não soluciona o problema. Então, o que ele faz? Ele tem uma dor e aí ele começa a desenvolver uma série de dinâmicas que é para ocultar a dor. Isso aqui é uma defesa contra a dor. Os traços de caráter entram exatamente nessa história. Então, o indivíduo, ele começa a lançar mecanismos de defesa para se proteger dessa dor. E de onde vem essa dor? Lá do mundo infantil. Tudo isso aqui começa no início da nossa jornada de vida. Então, a função do caráter é nos proteger dessa dor emocional. E quando eu me protejo, de novo, é porque eu não tive solução, quando eu me protejo da dor é para poder sobreviver. Então, quando você vai trabalhar com o indivíduo e você tem noção da função do caráter, você sabe que aquele caráter está, de alguma forma, trazendo um equilíbrio para aquela pessoa em relação a uma dor. Se você tirar o traço de caráter, a pessoa vai direto em direção à dor. E a questão é o que vai acontecer a hora que essa dor aparecer, o indivíduo não tem recursos para lidar com a dor. Então, o caráter, ele, de alguma forma, ele está ocultando essa dor. Você precisa respeitar o caráter. O caráter não é uma coisa assim, ah, é só tirar porque ele é o responsável, ele é o problema. O caráter não é o problema. O caráter é uma solução temporária. Então, quando você olha para o caráter, você começa a analisar o caráter de um indivíduo, aí você vai observar que aquele caráter está segurando um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, que está acontecendo um desequilíbrio corporal. Então, esse caráter, de alguma forma, ele está dando um equilíbrio estranho, mas ele está segurando isso aqui para ficar o mais saudável possível.